Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode ter um fichário organizado. Eu amo a ideia de ter um fichário porque nele você pode anexar tudo o que precisa, então é super prático. O primeiro passo para organizar é ter divisórias. É super necessário para você separar as matérias e deixar tudo mais organizado. Segundo, arquivar uma lista de conteúdos que você está estudando ou vai estudar. Terceiro, você pode arquivar controle de revisão, exercícios, suas provas e também alguns PDFs. Quatro, anotações simples e organizadas. Você pode usar o fichário para anotar conteúdos rápidos das aulas. Gostou? Comenta para a parte 2 com ideias de divisórias para fichários e outros acessórios. Também vou deixar informações adicionais nos comentários.